Chame a Maria Maria fugiu de casa Luiz Fernando se arrepende por ter desprezado Maria No momento de desequilíbrio, ela cometeu uma grande loucura E só juntos eles podem reverter essa situação Mas uma nova contratada da Mansão de La Vega Apresenta uma ameaça para esse amor Pra quem é essa limonada, Carlota? Para o senhor Luiz Fernando Deixa que eu levo É a segunda fase de Maria do Bairro De segunda a sexta, nove da noite, no Novelix Música 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 Música